Todos sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, gente! E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês muitas plantas aqui no quintal, gente. Sejam... não se esqueçam aqui de deixar o seu joinha no vídeo, que você pode ter esquecido. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui no vídeo, gente. E vamos lá para mostrar aqui as plantas de setembro, porque isso está em tendência. Então, vamos lá. Aqui são flores 11 horas da cor amarela. Olha, gente, que linda! Olha o detalhe aqui do néctar. Aqui geralmente aparece abelha, beija-flor, borboleta, inclusive borboleta para poder colocar os... danificar, no caso, as plantinhas, né? Mas aparece tudo de quanto é coisa aqui. Então, gente, vamos continuar lá para a outra flor amarela. Esse também aqui. Olha, tem um insetinho aqui em cima dela. Deixa a câmera focar. Então, aqui a gente tem erva doce. Estou aqui com a sombra para ver que meu cabelo está com as popinhas aqui, porque eu estou cuidando do cabelo. Aqui tem a planta de erva doce, gente. Olha como ela está linda, né? E aqui também temos a brilhantina, a famosa brilhantina que vocês já conhecem. Que está com a roupa estendendo no varal, gente, aqui. Está com a roupa estendendo no varal. E a gente tem a mamão lá em cima, mamão lá. E vamos aqui filmar o restante das flores. Aqui a gente tem também outra anziora do mesmo estilo. Só que aqui ela está apontada na garrafa pet. Né, gente? Aqui a varal a pet. Aqui o detalhe. Você não sei porque a câmera está demorando para focar. Mas aqui está mostrando. Olha, gente, que linda. E vocês podem ver que elas estão na direção do sol. O sol está bem mais para lá. Elas estão na direção do sol. Esse é o natural das plantas mesmo. E aqui a gente tem outra plantinha. Né? Aqui. Vamos ver mais. Olha, gente, o aranto. Para quem acompanhou o vídeo anterior lá no vlogs. Também. Ou aqui no vlogs. Não sei para onde esse vídeo vai, para qual canal. Dependendo aí do estoque de vídeos que eu guardo. Então, vamos aqui. Nós temos a lequim, né? A lequim ali também. A gente tem o que mais aqui? Essa plantinha rosa. Está se nascendo. Essa rosinha pequena. Vou dar um zoom. Para mostrar mais coisas. Mais um zoom. E essa aqui, a rosinha. Aqui. Gente, olha no sol. Olha como a chanana fica. É. E ali adiante temos a flor. É... Um beijinho, né? Que vocês conhecem. Ou qual é o outro nome que vocês conhecem? É a rosa sem espinhos. Essa famosa rosa sem espinhos. E ali temos outras plantinhas. Eu vou dar um geral aqui para vocês verem como fica no geral aqui. E o tanto de plantas que tem aqui no quintal. Mostrei também. Está lindo. Pronto, gente. Agora, vou sair daqui. Mostra... Só para fechar o vídeo, vou mostrar aqui. Mais outras plantinhas aqui. E essa daqui é a 11 horas amarela. Daquela outra. Ela tem o formato diferente das outras 11 horas. E aqui, gente. Olha que está nascendo agora. Olha que linda. No mesmo pé. Mas com cores diferentes. Vai ficar lindo. Então, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Ativar o sininho para receber todas as notificações. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.